Nunca apareceu-te na televisão. Nunca apareceu-te na televisão, é verdade. E queres aparecer na televisão? Sim, queria. E se vai dar quando hoje? Vai dar hoje. Vai aí, vai aí. Mas está a filmar? Está a filmar. Está? Está. Viu se tu lhes estes com o local errado, mano. Olha, o que é a fazer? Oh! O que é a fazer? O que é a fazer? Desculpe, o que é a fazer? Vá! 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 O que é a fazer? É um acusato? O que é a fazer? O que 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 é fazer? O que é fazer? Eu não faço nada. Não faço nada? Dela merda não faço nada. O que é isso? Olha! Olha! O que é fazer? O que é fazer? Não gosto nada. O que é fazer? O que é fazer? Não gosto nada. O que é fazer? O que é fazer? O que é fazer? Olha! O que é fazer? O que é fazer? 10ãos que freelybram à noite. Que é fazer? Olha, olha, desculpa! Só assim, só por dentro. O que tens a fazer? O que eu estou a fazer? O que achas que eu estou a fazer? Não sei. Olha o homem do 10 para a meia-noite. Estás-me a querer enganar? A mim não me enganas ou 10 para a meia-noite? 10 para a meia-noite? Não gosto de nada do 10 para a meia-noite. Eu amo-me para si. Tu vês o 10 para a meia-noite? Eu amo para si. O que é que eu lhe disse há bocado para si e para a câmera? Estás-me a filmar a mim. Estás-me a filmar assim? Estás-me a filmar assim. Estás-me a virar para aqui. Estás-me a lhe dizer que em dia de São José Leão não há câmeras. É arrancado aqui. Estás-me a filmar para cá. Estás-me a filmar para cá. Estás-me a Focusado em Jardam. Não quero aqui, ninguém com câmeras. Estás-me, Be Mercury. Estás-me a filmar para cá Wells. Génd Clark.